O funeral da juíza e ícone feminista Ruth Bader Ginsburg ocorre nesta sexta-feira no Capitólio de Washington, onde mais uma vez fez história ao se tornar a primeira mulher a receber essa homenagem reservada a dignatários. Coberto com a bandeira americana, o caixão da juíza, que morreu há uma semana, foi transportado da Suprema Corte para a rotunda do Capitólio, onde a nação se despede de cidadãos proeminentes. No local, estiveram presentes parentes de Ginsburg, legisladores e outras personalidades, incluindo o candidato democrata Casablanca Joe Biden, acompanhado de sua esposa Jill e sua companheira de chapa para a presidência Kamala Harris. Ginsburg, que morreu em 18 de setembro aos 87 anos, foi a segunda mulher a atuar na Suprema Corte dos Estados Unidos e ficou famosa por sua luta feroz contra a discriminação. Também nesta sexta-feira, a imprensa americana informou que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está prestes a nomear a juíza Amy Barrett para a vaga de Ruth na Suprema Corte. A escolha de Amy empolga os conservadores por sua religiosidade e causa temor entre os detratores que alertam que sua indicação faria da alta instância um tribunal de direita.